Música Oi galerinhas, hoje a gente vai fazer um vídeo das perguntas do dia das vozes E não se esquece de dar um subscribe, dar um like e ativar o sininho Vamos começar, a vovó vai fazer umas perguntas O que sua mãe faz que você mais gosta? Eu gosto quando ela brinca com mim e faz atividades É muito legal Ah, qual a parte do corpo de sua mãe que você acha mais linda? Eu acho que tudo Tudo? Sua O que sua mãe mais gosta de comer? Porque a minha mãe muito gosta de comer Eu acho que ovo com coisas, porque ela ama ovo, é igual eu Qual a cor preferida de sua mãe? Cor cinza, preto e branco Ela acha que essas cores são muitas bonitas e você também Mas é verdade que eu gosto do ovo igual a minha mãe Ah, muito bem Que música é a preferida da sua mãe? Eu acho que aquela que põe Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu adoro essas coisas Também? Sim Então é igual, você é igual a sua mãe Eu gosto que eu sou a mãe Muito legal E ela também Qual a coisa, a coisa que sua mãe mais gosta? Preferida dela? Eu acho que a coisa mais preferida dela é ficar com a gente E qual o doce que sua mãe mais gosta de comer? Eu acho que aquela que eu comei Julieta E o que a sua mãe mais gosta de fazer? Ela gosta de limpar a casa Ela adora limpar a casa É? É, mas não quando a gente fica bagunçando Ela só gosta de ficar a casa limpa Ela gosta de arrumar Mas não ficar arrumando Arrumando Porque fica ficando uma bagunça Então ela tem que ficar arrumando Dá muito trabalho Então ela não gosta disso Ela só gosta de arrumar a casa Porque fica bonita a casa limpa Ah Por que? O que sua mãe gosta mais em você? Em eu Eu acho que Eu acho que tudo Eu acho que ela acha tudo Aham Qual a preferida loja da sua mãe? A Home Goods Aham Quantos anos tem sua mãe? Trinta e dois Qual o animal preferido da sua mãe? Animal Animal Pets Pets Eu não gosto de gato Você sabe por que? Não Eu acho A gente vive com cachorro Mas eu não sei Meu pai disse que ela não iria Se era a decisão dela Ela não iria ficar com o negócio Eu acho Eu acho Eu acho que o animal Preferido dela Deve ser Eu acho que deve ser A leoa Enche Maria Porque a rainha da salva Ela é uma rainha Quando sua mãe briga com você? Ah Quando eu ia brigar Porque ele Porque quando ele 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 sempre Tinha alguém Tinha dentro da minha mão Aí eu falo Mamãe Mas é ela Quem ama Faz primeiro E ali ela Bate em mim Eu Ah Uau Estela Porque ele fica Me atacando Como um leão É a vez de Estela Please Porque ela fica Agora A última pergunta Sua mãe É especial Por que? Porque é ela Que deixou Eu nação Você quer falar Mais alguma coisa Para sua mãe? Sim Feliz dia Das mais Mãe Eu te amo Muito Que ela também tem Olá Chloe É a sua vez Que o vovô Vai fazer as perguntas E você vai responder Ok? Ok O que sua mãe faz Que você mais gosta? Fazer papai Qual a parte do corpo Da sua mãe Que você acha Mais lindo? Tô O que sua mãe Mais gosta de comer? Qual a cor preferida da sua mãe? Azul Que música é a preferida da sua mãe? Peppa Como? Peppa Peppa Como é que você acha dessa música? Eu esqueci o que eu só não sabe o nome Peppa Qual a coisa preferida da sua mãe? Eu acho que é o telefone É o telefone? Ok Qual o doce preferido da sua mãe? Amor White Chocolate Hum E o que sua mãe prefere fazer? Hum De Sentar na cama E assistir o filme Ah O que sua mãe gosta mais em você? Tudo Tudo? Hum Qual a preferida loja da sua mãe? Eu não sei Pode ser Ross Ou DJ Max Ok Quantos anos tem sua mãe? 27 Qual o animal preferido da sua mãe? Eu acho que é o chatar Que é o que? Eu acho que o que? Eu acho que é o cachorro Tá Quando sua mãe briga com você? Hum Quando eu faço uma coisa que É É É É Eu pego uma coisa Sem falar com a minha mãe E ela não fica feliz Hum Sua mãe é especial por quê? Que especial? Special Eu vou dar algumas dicas Vem Dá Dá Porque ela Deixou você nascer Porque Porque ela Cuida de você Cuida Cuida de mim Cuida de você Muito bem E você quer falar mais alguma coisa Para sua mãe? Obrigada mamãe Para tudo que você fez Para eu E Um beijo Bye Tchau Lula E E O que sua mãe faz Que você mais gosta? Um Fazer comida Qual a parte do corpo da sua mãe que você acha mais linda? Tudo O que sua mãe mais gosta de comer? Eu acho ovos com salada Qual a cor preferida da sua mãe? Pode ser azul e rosa E pode ser azul e rosa Qual o nome? Cinza E também roxa Qual a música preferida da sua mãe? É Macaera e a sua casa Aquela Aquela que faz Macarena E também ela gosta A sua casa A sua casa é nossa Não é assim Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Ok Qual a coisa preferida da sua mãe? A coisa Eu Qual o doce que sua mãe mais prefere? Aquele que é... Aquele que é... Lembra aquele que você disse Aquele que você disse que é zero sugar Isso a gente avisou Vamos, Estela Vai, Ian Abre o estalhado Aquele que você disse Fale, Alton É o de caramelo no sul Qual a coisa que sua mãe gosta mais de fazer? E na varanda E na varanda E na varanda? Quer dizer não Pois é Vamos lá Quem é que está esperando aí? Tá Fazer atividades Coelho Ah O que sua mãe gosta mais de você? Tudo Só isso Qual a preferida loja da sua mãe? H&M 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 Ah, isso é Quantos anos sua mãe tem? Sem fila de Dona Estela Quantos anos sua mãe tem? Treze Treze Não Isso não Isso não é Em tarde de Tinhente É Em tarde de Tinhente Quantos anos sua mãe tem? Treze e quatro Não Três e quatro? Ok Eu esqueci Ah, perfeito Qual o animal preferido de sua mãe? Eu acho que é um cavalo Ok Quando sua mãe briga com você? Você pode falar quando ela briga com eu? Não Quando sua mãe briga com você? Sua mãe briga com você, não? Ela briga Por quê? Porque ela faz para você Ah Sua mãe é especial para você Por quê? Ela deixou eu nascer Aham Só por isso? Sim Você quer falar mais alguma coisa para sua mãe? Sim Te amo, mamãe Agora é o pequenininho Uau O que sua mãe mais gosta? O que sua mãe mais gosta? O que sua mãe mais gosta? A mensagem da mãe? Mãe, a mãe Mãe, a mãe Mãe, a mãe Chama a mãe Mãe, a mãe Você gosta muito de mãe? Mãe, a mãe Mãe, a mãe eu acho que ele disse mamãe ama Iago mamãe ama Iago? mamãe faz mamãe faz gagal pra Iago? faz? mamãe dá banho Iago? mamãe dá banho vovô dá banho Iago? muito bem vovô e o que é que mamãe faz com o pequenininho? ei, ele tá olhando pra vovô ei pequenininho não, não, não mecha no cabelo dele não é que ele tá assim cara, eu não subi, eu subi, eu não fui não 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 Iago não, não mecha no cabelo dele não, deixa assim cara, eu subi Iago ama mamãe Iacho, Iacho ama mamãe? não Iacho não 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 eu não sei manda um bebe pra mamãe quantos anos Iago tem? quantos anos Iago tem? quantos anos Iago tem? Tchuu 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 Iago tá com muita vontade não tem por um anos eu tenho dois anos não 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 Então dá um chão para a galera E aí, fala tchau Tchau, eu amo você, mãe Fala, pequenininho Ele disse Ele disse, eu amo você Muito bem, dá tchau, pequenininho Dá tchau, mamãe Você ama a mamãe? Não Ele disse, ele não sabe que eu Vou ficar aqui olhando Vamos dar um feliz dia das mães para a mamãe? Sim Como é que diz? Sim Feliz dia Uhul Feliz dia das mães, mamãe E para todas as outras mães? Feliz dia das mães, todas as mães E vovó, não merece feliz dia das mães? Feliz dia das mães, mamãe Cadê? Essa é uma homenagem para mim e fizeram a vovó Vai, dá um beijo à vovó Chega, meu rec Chega, meu rec Olha para cá os três Olha para cá os três Atenção One, two, three One, two, three One, two, three Gente, olhe para cá You look like a flower Ian que botou esse Ian, tá vendo? E esse aqui, Estela Love you, so much Tietchan Tietchan, are you having a game? Tchau. 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 Tchau.